E no Outro Olhar de hoje você vai ver que vítimas de abuso sexual podem superar os traumas com a ajuda da família e dos conselhos tutelares. A produção é de Leandro Soares Rodrigues. Eu sentia medo, eu sentia angústia, eu ainda não tinha certeza do que aconteceu ou do que ia acontecer. Mas no meu coração eu senti que algo de muito errado havia acontecido. Era uma vez um menino que voou para longe, num voo interplanetário. Ele se viu distante, assustado. Mexeram no menino, ele sentiu-se sujo. Será que grito? Será que fujo? Se perguntou. O bicho papão morava ao lado, nunca imaginou. Ameaçou, ordenou que ficasse calado. E assim um monstro passou a povoar sua memória. O abuso sexual contra crianças e adolescentes é um problema de saúde pública. Porque isso atinge muito mais meninos e meninas do que as pessoas imaginam. Ele me entregou para o meu pai e para a minha mãe como se nada tivesse acontecido. Eu ficava com muita vergonha. Novamente aquela sensação. Eu botava uma calça de abrigo, que aqui nós chamamos calça de abrigo, para poder fazer educação física. Parece que estava todo mundo me olhando. Parece que estava todo mundo olhando para a minha bunda. Parece que estava todo mundo olhando para mim e sabendo o seguinte. Esse menino fez alguma coisa. Como recado para todos os meninos que são vítimas dessa violência, que é a violência sexual. Que talvez seja a violência mais grave de todas, de maus tratos. Claro, cada uma tem a sua gravidade, mas essa traz muitos traumas. Eu digo para vocês terem força e confiarem em alguém. Alguém que vocês amem, que não esteja presente naquela violência. Uma avó, um tio, até mesmo no conselho tutelar e peçam ajuda. Música